E aí gente, estamos aqui hoje nesse dia maravilhoso que teve a realização da prova do Enem, que eu fiz, não sei pra que, mas eu fiz, não sei pra que, pra passar raiva Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, na hora que eu li isso, eu tive vontade de dizer o seguinte Que palhaçada dos inferno é essa? Você vai pra porra da prova do Enem? Imagina no ano que? Ah, vai cair porque eu estudei no ensino médio Cadê os adjuntos adnominais? Cadê a oração subordinada, a oração coordenada? Eu estudei tanto essas coisas, gente, oração subordinada adjetiva, adverbial Ah não, tu pega essa porra dessa prova? Tem o que? Mulher não nasce mulher Paulo Freire é revolucionário Os militares malvadões deixaram uma dívida pro nosso país Princesa Isabel não libertou ninguém A porra da redação vai ser o que? O tema vai ser ideologia de gênero? Ou vai ser sobre a dificuldade do transexual negro que mora na favela? Ah, ai, são tantas opções Eu já fiz essa desgraça dessa prova, gente, duas vezes E eu vou falar pra você Essa foi a terceira Eu nunca vi tanta bosta na minha vida Mas isso aí é simplesmente o que acontece nas escolas Não é que vai ensinar matéria Não é que vai te ensinar português Vai te ensinar o que você tem que aprender realmente Vai te ensinar um monte de bosta A doutrinação marxista não é nem mais feita com cuidado, cara Eles esfregam na sua cara essas putarinhas aí Você tem que engolir No máximo mulher torna-se o caralho, cara Cara, tinha que ser de um feminista Tinha que ser dessa desgraça velha ruim Se tu nasceu com pinto, cara Tu não vai se tornar mulher não, cara Tu pode arrancar essa bosta aí Tu pode remendar Tu pode fazer o que você quiser Fazer um piquito Não vai, velho Não vai, não vai Tu não tem o cromossomo da gente Vou me controlar Para não levar um processo Mas enfim, gente Pelo menos essa bosta aqui vai servir Para limpar a merda do meu cachorro Que como vocês sabem Eu uso esses papéis Que não serve bosta nenhuma Tipo os processos que eu recebo É para limpar a bosta do meu cachorro Eu estou até com medo dessa redação amanhã Porque eu não vou esquerdar só para ganhar nota Eu quero que se foda Se vier com um papinho de ideologia de gênero Eu vou colocar tudo o que é verdade Que todo mundo sabe Cara, que se foda-se Que se lasque-se Na minha imaginação fertilizante Eu imagino as pessoas elaborando essa prova Uma feminista com a caceta bem no joelho O Sacamoto, a Maria do Rosário O Jean Wyllys 10 anos Porque não tem cabimento não Trem desse não, cara Uma prova dessa Em nome de Jesus É, meu filho Você é isso Que dormeu Que é novo Que está no médico Que pensa diferente Desses professores Que são maconhados Tu está fodido, cara Tu está fodidassa Se tu não for preto ainda Eu já aconselho você A começar a se bronzear Para você conseguir uma vaga Olha aí Querendo levar processo Meu Deus O resto é isso, gente Amanhã é o segundo dia de prova Vai ter a redação Que é o pior Então aguardemos aí O meu próximo vídeo Se você gostou da prova do Enem Não gostou do meu vídeo Eu quero que você Se lasque Não estou nem aí E lembre-se Mulheres nascem com vagina E homens nascem com pito E nada disso vai mudar Só porque você quer Mulheres nascem com vagina E homens nascem com pito E nada disso vai mudar Só porque você quer Mulheres nascem com vagina E homens nascem com pito E nada disso vai mudar Só porque você quer Não seja um frustrado Enem Aqui Vamos rodar essa palhaça E nada disso vai mudar A CIDADE NO BRASIL